Então, ó, nossa aula de geografia agora é o nosso livrinho de reforço, tá bom? Como a gente já estudou aqui, ó, os meios de transporte, aéreos, aquáticos e terrestres, né? Nós só vamos direto fazendo as atividades aqui, isso aqui é muito fácil, né? Nós estudamos em outra disciplina e agora de novo, você já sabe, né? Aqui é o número 1 do nosso livro de reforço. Número 1. Faça o X dos meios de transporte que você utilizou, você já utilizou na vida, você já mudou de ônibus, de avião, de trem, de bicicleta, de barco, de carro de voo, você vai fazendo X aí, com essa respostinha que é pessoal, tá? Você marca aí, tá bom? Vamos lá para o número 2. Passe o lápis azul nas palavras que indicam meio de transporte. Então, a gente vai escrever aqui, das palavras, você vai riscar em base. Avião, avião, barco, vou escrever só as questões de transporte, tá? Carro, navio, porta, ônibus, porta, ônibus, porta, ônibus, helicóptero, ônibus, helicóptero, moto, e barco. Ah, e você vai chegar aí, ó, com o lápis azul para fazer assim, porque eu escrevi de azul, então vou escrever, tá? Faça aí. Aqui na número 3. Responda em seu caderno, essa você tem que responder no caderninho. Que meio de transporte você conhece, mas nunca usou? Que meio de transporte você gostaria de experimentar? Por quê? Que meio de transporte você costuma utilizar? D, você utilizou o meio de transporte aquático? Qual? E, e a L, você já utilizou? Para ir aonde? Vou querer saber de sua vida, né? E a F, qual meio de transporte você mais gosta? Por quê? Você não precisa copiar as perguntas, não. Só a respostinha, tá? Aquela resposta pessoal. Vou te escrever aqui. E vamos lá para a página 768, para a gente terminar a nossa atividade. Bom? Ligue corretamente, vai ter assim. Avião. Caminhão. Navio. Aí aqui vem. Aquático. Aéreo. Terrestre. Aí nós vamos ligar, né? O avião vai aonde? Aéreo. Caminhão terrestre. Navio aquático. Número 5, para a gente terminar. Esse é tudo fácil. Observe a cena e faça o que se pede. Pinte os meios de transporte terrestre. Então, você vai pintar os meios de transporte terrestre. Quais são eles? A motinha aí, né? Só tem a motinha e o carro. Só dois. Circule os meios de transporte aéreo. Você vai circular o avião e o balão. E faça um X nos meios de transporte aquático. Que tem aqui, ó, dois barcos. Tem jangada aqui, né? Dois barcos. Tá bom? Fazendo isso, a nossa olhinha termina por aqui. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.